E lideranças gaúchas de todos os partidos lamentaram a morte precoce de Eduardo Campos. O governo federal decretou o luto oficial de três dias no país. Também aqui no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro decretou o luto oficial de três dias. O governador do estado, Tarso Genro, disse que a morte de Eduardo Campos foi trágica. É uma perda, como eu disse, uma perda humana e política brutal para o país, para a democracia, para a família do Eduardo Campos. Para todos os brasileiros que respeitaram e vão respeitar a memória desse grande quadro político da nossa história democrática. Nas ruas, a população também afirmou que sentiu a perda. É uma pena, né? Até... O meu voto é para ele até, estava pensando nisso, mas... Tragédia, né? Muito precoce e uma perda irreparável, né? Para o próprio Brasil nessa altura, porque é uma pessoa que ia renovar um pouquinho essa repetição política do Brasil. Jovem, com metas, pensando no futuro e inovar, porque um homem que gera tantos filhos é porque acreditou no Brasil. E eu estou emocionada. Eduardo Campos esteve pela última vez no Estado há duas semanas. Cumpriu a agenda como candidato em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. E voltaria ao Rio Grande do Sul no final deste mês para uma sabatina na Assembleia Legislativa. Deputados gaúchos fizeram um minuto de silêncio no plenário da Assembleia. A sessão de hoje foi suspensa. O presidente da casa disse que a ideia era conversar com o candidato sobre as questões que interessam ao Rio Grande do Sul. Um jovem político, arrojado com muita convicção, né? E para nós, gaúchos, uma perda por conta de que recebeu uma medalha do Mércio Faroupilha aqui desta casa. Tinha confirmado sua presença aqui a um convite que nós fizemos para todos os candidatos a presidente. Deputados de outros partidos também comentaram a morte. O Brasil perdeu um político que nós podemos lembrar, o neto do Miguel Arraes. É lastimável o que aconteceu, principalmente pela capacidade que o Eduardo tinha de sintetizar as suas propostas, de aprofundar em detalhes o que ele estava mostrando ao Brasil. Os mais abalados são os companheiros de partido, o PSB. O deputado Mickey Breyer contou que esteve com Eduardo Campos há poucos dias e que ele estava animado com a campanha. É lamentável que a gente perca um ser humano com uma capacidade muito grande, um trabalho brilhante, uma capacidade de articular a política e as relações humanas como poucos eu conheci. A presidenta Dilma Rousseff também estava comovida. Ela deu condolências a todas as vítimas e relembrou a trajetória de Eduardo Campos. Espero que o exemplo do Eduardo Campos sirva para mantê-lo vivo na memória e nos corações dos brasileiros e das brasileiras. E a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, alterou a rotina da campanha eleitoral no Rio Grande do Sul. Todos os candidatos ao governo do Estado cancelaram as suas agendas de campanha. A Rede Bandeirantes também anunciou a suspensão do debate entre os candidatos ao Palácio Piratini, que estava marcada para amanhã. Faltando menos de dois meses para as eleições de outubro, a propaganda política começa a aparecer nas ruas e também na internet. Mas nem sempre seguindo as regras determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A propaganda política está permitida desde o dia 6 de julho. E no depósito localizado junto à central de atendimento ao eleitor, o número de materiais recolhidos aumenta a cada dia devido a irregularidades. A segunda zona eleitoral, que trabalha na fiscalização da propaganda política de rua, já recolheu cerca de 80 cavaletes em 15 dias, por estarem muito próximos ao meio-fio da calçada ou em rótulas e rotatórias. Isto porque os materiais não podem obstruir o trânsito de pedestres e de veículos. Em Porto Alegre, foi estipulada a distância mínima de um metro e meio em relação à rua. Além disso, os cavaletes só podem estar nas calçadas e canteiros das 6 horas da manhã às 10 da noite. Cartazes não podem ser colocados em propriedade pública. Em muros particulares, somente com autorização do proprietário e respeitando o tamanho máximo de 4 metros quadrados. O Ministério Público é o órgão responsável por receber denúncias de infrações. Já o julgamento das ações de irregularidades é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós tivemos um grande índice de propagandas irregulares na internet, especialmente no Facebook, porque são propagandas pagas. Na internet é permitida a propaganda eleitoral, mas ela não pode ser paga. E também antes do período permitido, também tivemos algumas propagandas também na internet, mas irregulares porque foram veiculadas antes do prazo permitido pela lei. A previsão é de que o número de representações aumente com a proximidade do pleito. O início da veiculação traz algumas representações aqui para o Tribunal, principalmente por agressões ou por alguma propaganda que tenha saído um pouco da sua regularidade ou até o uso pelos candidatos das eleições majoritárias no horário das eleições proporcionais. E hoje o governador Tarso Genro pediu licença não remunerada do cargo para se dedicar à disputa eleitoral. Ele ficará afastado entre os dias 21 de setembro e 5 de outubro. Quem assume o executivo neste período é o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Aquino de Camargo, já que o vice-governador e o presidente da Assembleia também são candidatos. O pedido de licença segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e deve ser apreciado em plenário. E assista depois do intervalo. Prefeitura de Porto Alegre notifica prédio por instalação de grades irregulares.